Música Alô, boa tarde, Leleca Alô, boa tarde, Leleca Alô, boa tarde, Leleca Alô, boa tarde, Leleca o meu não tá porque eu vim da cidade deixei comer tudo agora alexandrina se falou para trazer mais ninguém mas esse cara não teve jeito encheu tanto o saco e tive que trazer eu tive que trazer prazer alexandrina é um prazer em conhecer a meia sal do véu aí cadê o vestidão alexandrina hoje tá frio a canelinha não goenta saudade do cê faz tanto tempo que a gente não é três dias o menino veio de minas gerais depois é alexandrina e voltou em mim no canal fugao de minas ele tem canal e youtube também não parece né mas é assim desculpa não é que não tem concorrência não não só brilha para todo mundo nosso deus é uma pena que não tem sol né é o brilho interior mas nós somos a luz é isso aí nós vamos fazer o bolo agora tá muito cedo ainda não é bom fazer logo não fazer logo né vai fazer lá em cima não aqui embaixo tem forno aqui tem aquele forno está assim na liga na übrigens é aquela do site aproveitando além da verdade e todo mundo todo mundo de uma repomés aqui para ela tá falando lá apagou a bola O cara tirou o sapato, mas não tá aguentando o frio, né? Chico, você não vai gravar isso aqui, né? Tô gravando tudo. Então grava, Chico! Mas é que chulé não passa no vídeo. Chico, fala baixo, senhor. Pelo amor de Deus, fala baixo, pai. Então manda o seu chulé se controlar. Desculpa pelo chulé. Eu esqueci de passar bastante. Ah, então passa. Vamos mostrar, Alexandre? Não, não mesmo. Não pode mostrar se você passou? O povo quer saber como você passa batom, Alexandre? É. Tem isso também? Então vai, você não quer mostrar ou não mostra? Você é tímida, né? Não, eu não gosto de mostrar batom não, porque eu não sei. Tá bom. Você ainda tá aprendendo agora pra passar batom. Legal. Nossa, gostei do frio. Então vai lá. Vai lá passar batom que eu vou apresentar a sua cozinha pra ele. Nossa, lindo, Luiz. O que é aquilo, Ruf? Ali é couve. Ah, eu pensei que era figo. Não, eu não acho figo. É com brócolis. Brócolis. Vai lá passar batom, Alexandre. Ele vai passar batom assim. Tudo bem, vai. Ela passa... Ah, o espelho tá ali, né? Espelho, retrovisor legal. Rapaz, que casa gostosa, confortável, uma energia muito boa. Aqui é ótimo. Nossa, foi uma delícia, viu? Valdomiro. Gostei demais daqui, uai. Vocês não almoçaram ainda, Valdomiro? Nós já almoçamos, já. Já, né? Vem, vocês almoçaram rápido demais, uai? Você sabe porque nós ia chegar, não era? Não, Alexandre, vamos almoçar porque tem mais duas bocas vindo aí, viu? Não, sabe o que é? Não, o Chico falou que vocês vinha depois do almoço. Não, eu vou explicar porque. É porque eu não filmei, mas o prato dele tinha três andares lá no restaurante. Deixa eu sair daqui, gente. Então eu não quis passar vergonha aqui, entendeu? Ah, é o Zé do Pito 2? É, o Zé do Pito é assim? É, almoçou aí. Esqueci de filmar, gente. Você sentou bem com ele assim, você nem enxerga ele, não. Credo. É, o prato dele parece o pico do Jaraguá. É. Ele se esconde atrás, né? Você nem assim, não, né? Você não almoça na mesa sentado. Você almoça desse jeito à minha vontade? Não, o Valdomiro é discreto. Ele é tranquilo, é. Ah, não. Eu já não sou, não, senhor. Não? Isso come. Eu tiro o meu prato em três vezes, entendeu? Ah, então você expede. Três etapas, né? Três etapas, entendeu? Eu como um pouquinho, mas é três etapas. Pois é em Sinatec pra mim, viu? É não ser ganancioso, filho. Só isso. Não. Eu não... Eu não como muito, não. Não, né? Tá certinho, Valdemiro? Com um pouco. O que sobrou, você deixa pra mim. Eu como o suficiente. Mas, Valdomiro, mas como é que você se sustenta comendo um pouco assim? Porque você não é magro igual eu. Não, eu sempre comi pouco mesmo. Será que você faz... É da minha natureza. Eu da sua natureza tenho um aproveitamento melhor dos alimentos. É. Talvez eu não aproveite, então. Não adianta você comer tonelada de comida. Às vezes você passa... Verdade. Eu não como. Vergonha. O grande, guloso, tudo das quantas. É comer pouco, com qualidade, né? E fazer uma boa digestão. Verdade, uai. Gente, já passei o batom. Já passou? Olha a espia lá. Então vem aí, porque você é a atriz principal. A gente tá enrolando aqui. Os três homens estão enrolando aqui. Espia lá. Espia, espia. Cheguei, gente. Eu linda e maravilhosa. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Como muda um batomzinho, né? Não é verdade? Muda muito mesmo. Não, muda não, né? Transforma. Melhora. Dá um upgrade. Dá um upgrade. Olha aí, o que nós vamos fazer hoje? O que você achou hoje? O que você achou hoje? Esse aí? Ele me achou. Eu não acho mais ninguém. As pessoas que me acham. Sim? Ele achou você? Não. Sabe assim, as pessoas conversam pelo WhatsApp, mas tem um WhatsApp que faz... É, é, é. Que chama a atenção da gente, né? Aham. Ele chamou. É, porque ele é animado demais. Ele é doido. Desse jeito a gente aceita. Ele é de Minas. Ele nasceu em Minas. Mas em Minas Gerais deu um peteleco nele e veio parar em São Paulo. Ah, é? Agora ele tá em São Paulo? A cara que ela fez. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não é? Eu fiz um vídeo com ele. Acabei de botar. Depois você assiste. Aí você vai tirar um raio-x da vida dele, assim. Misericórdia. Não, não. Valtre nem desse não. Aí você tá doido. Não, aí tem que ver. Mas é melhor eles verem depois que você for embora. Nossa, agora eu gostei. Ainda bem que não viro antes. Não, ainda não. É engraçado. Ele ficou de surpresa. Ah, tá. Mas então, daí... A gente percebe, né? Como uma pessoa animada. Então, ela tá demais. Demais! Nossa! Não. Porque ele já chegou, chegando. Já chegou, chegando. É dos seus, né? É, é. Mas tem que ser assim mesmo. Se é doido, tem que ser doido e logo. Tem que assumir a loucura. Pois é, isso aí. Ele tá fazendo vídeo pro canal dele. Ah, é? Eu falei, faça aí também. Porque aí vai ser a visão dele da nossa receita. Ah, tá bom. Alê, falar em visão, a receita vai ser o quê hoje? É o bolo de fubá cozido. Aê, acertou! Vai levar o prêmio. Bolo de fubá cozido. De massa cozida. Isso aí. Fica cremoso embaixo, é? Eu não sei porque eu nunca fiz. Ela nunca fez massa! Eu não sei porque eu nunca fiz. Então eu vou fazer a primeira vez. Mas pelo que eu vi assim... Ah, o Chico que vai dar pra mim. Primeira vez que eu fiz isso, né? Então, é. E tirou de algum... Do YouTube. Foi do YouTube. Mas pelo jeito do bolo, ele vai ficar muito bom. Isso pra quem tem uns dão, né? Isso, né? Você nem testou, Alexandre? Não, nem testei. Vou testar nada. Vou fazer assim. Isso é cara de pau mesmo. Ela conta que ela nunca fez, né? Não, eu nunca fiz. Vou fazer. Mas pela cara do bolo, eu já vi que ele é gostoso. Ah, você falou que vai fazer uma alteração pra não copiar muito. Pra não ter. Você vai descansar, né? Então, vamos lá. Vamos lá? Ó, eu trouxe o queijo, tá ali no saco. E eu trouxe um pão de queijo em homenagem a Minas Gerais. Obrigado, Chico! Obrigado, viu, Chico? Isso é paz princesa. Ah! Paz princesa, por quê? Porque eu cansei de trazer aquele salgadinho colorido. Eu acho que um pão de queijo é bom também, hein? Não, eu não quero a nota que eu não vou pagar, então eu não quero a nota. Mas pode ver. Eu nem gosto de ver. Então bota no fogo. Tudo muito caro. É tudo muito caro, né? É. Mas vai baixar. Vai baixar. Agora, eu vou pegar... Sabe o que eu achei ele animado? Oi. Por dia do caruru. Esse precisa ser... Ah, por dia do caruru? É. É verdade. É, que ele é muito animado. Porque ele é uma criança, na verdade. Sério? Ele é disfarçado de adulto, mas ele é uma criança. Como assim? Você acha que quem é adulto de 42 anos é desse jeito? É, não, não. É porque ele já nasceu animado. Já nasceu, é. É, ele já nasceu. Fica a mesa que ele é. Ele é de câncer, mesmo signo que eu. Eu vou começar a chorar aqui, hein? Se eu começar a chorar aqui, você vai ter que segurar, hein? Não. Ele é um erê. Ele é um erê. Ah, tá. Por isso que ele é assim. Ele é quase da Bahia. É? Quase da Bahia. Será? Governador Valadares. Governador Valadares. É, Governador Valadares. É, Governador Valadares. É, Governador Valadares. É. Valadares é leste, uai. Hã? Valadares. Valadares é leste, uai. Fica colado na Bahia. Não, mas ele tá no caminho da Bahia. Ah, isso aí é verdade. Tá no caminho de se transformar. É verdade, Chico. Então é por isso que ele é assim, hein? Claro, é isso mesmo. Imagina isso quanto criança. Ó, fala baixo porque o povo tá ouvindo, hein? Imagina isso quanto criança. É, você não me contou muito como você era criança, né? Você não era arteiro? Você reinava, não? Nossa, Chico. Ele era muito arteiro. Ixi, então vai ser outro capítulo. Não, não, deixa. Não, tá bom. Deixa eu para o próximo capítulo. Próximo episódio. Deixa eu para o próximo episódio. Vamos para a receita, Angelina. Vamos para a receita. Vamos para a receita. Você lembra de cabeça ou você vai ter que ficar olhando? Eu já deixei até o fogaceiro. Não, eu tava assistindo hoje. Eu ia assistir pra quando você chegasse e eu já sabia. Você é bem decoradinha. É. Mas a internet caiu. Então você não viu. Não, eu não vi. Ah, mas você quer ver de novo? Tem gravado o meu celular aqui. Ah, eu quero, mas... Então tá, então nós vamos cortar o vídeo porque a Alexandrina vai escutar a receita de novo para ver o que é. Corta, corta, corta. Só você, Alexandrina. Não, porque a... Você é impossível. Eu já deixei... Eu... Deixa eu pegar... Ah, eu tentei passar pra ela, só que a internet aqui acabou? É, não deu, né? Hoje eu jamais estei brigando com esses caras da internet. Ah, da internet. Tá louco. Olha aí. Olha lá. Vamos fazer propaganda do canal, já que a mulher tá fazendo, né? Vamos, padre. Fica parado. Fica parado pra eu ver filmar. O canal é... Como é que chama? Receitas Econômicas da Vilma Soares. Isso. É. Então nós estamos comprando... Quer dizer, nós estamos tomando emprestada. Estamos. Vai lá. Não, mas ela disse que pode fazer. Ela pode. Então tá bom. Não, deixa eu ver. Ok, se você esqueceu eu te lembro, Alexandrina. Pronto, voltamos. Porque eu olho. Já decoramos a receita. Isso, deixa eu sacar isso aqui. Então, você vai falar... Você vai falar pra todo mundo como que é? Eu vou. Ou você quer que eu leia aqui, né? Acho que é melhor eu ler, viu? É mais garantido ali. Bom, a receita é assim. Três xícaras de fubá. Duas xícaras de açúcar. Mas vai devagar, Chico. Mas... Três xícaras de... Ah, você já tá fazendo aí. Então vai. Aqui eu pus uma. Três xícaras de fubá. Duas xícaras de açúcar. E mais uma pitada de sal. É. Então, isso aí a receita falava que a xícara de açúcar era 240 ml. E aqui tem quantas? É, 240 ml. Tá certinho. Duas xícaras? É, duas filha. Se você quiser botar menos, bota menos então. Não, agora manda a receita. É? Tu que sabe. Eita. Agora o óleo. O óleo é uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. A gente pode mudar o jeito de fazer a receita, né? Eu venho com a receita aqui do YouTube e vou falando pra você, né? Porque a gente nunca fez assim, né? Não. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Não, mais meia. Meia, Chico. Meia. Desculpa aí. Mais meia. Viu que eu tô... Dá um monte de óleo aí, gente. Isso já passa. O Chico sabe que eu tô fazendo regime, viu? É. Não, mas não vai dar dor de barriga, não. Você, mas você não precisa comer. Ninguém briga, você comer. Agora o leite. Tá bonita a massa, hein, Alexandrinha? Aham. Meu Deus do céu. Vai ficar mais bonita ainda. Já tem uns dão já, uai? Tem. A mulher nasceu sabendo cozinhar, já. Agora o leite. Ela nasceu pra isso. Três de leite, né? Três de leite. Agora, o tempo que cozinha, você viu? Como que era? Até ficar soltinho da panela. Ah, até começar a desgrudar do fundo, né? Aham. Ô, Simon, faz favor de falar mais baixo, por favor. Três de leite. Esse aí tem que falar, igual criança. Três de leite. Três de leite, é. Leva pro fogo. Isso. Primeiro vamos desmanchar. Vai sair defumadinho, né? É. Você botou uma pitadinha de sal ou não? Aqui a pitadinha de sal. Ah, tá aí. Vamos lá. Aqui isso aí dá diferença. É. E o queijo também. Uma pitadinha de sal. Esses bolos que vai queijo, fica muito delícia, né? Uhum. Tá. É depois. Olha lá. Filmadou. Vamos por aqui. Vamos lá. Fogo. Olha que eu já deixei o fogão aceso. Por que você tá cozinhando esse broco? Ah, pra não perder o fogo, né? Pra não perder o fogo. Tá, entendi. Porque também, pra deixar o fogo aceso, porque como tava frio, senão ia dar trabalho pra acender. Legal. Nossa, tá gostoso aqui, né? Aqui tá gostoso. Aqui é gostoso. Sim. Tá mais gostoso porque tá quentinho. Aham. Acho que demora mais ou menos quanto tempo, Alexandre, pra fazer essa receita? Até ficar pronto. Eu que tinha que perguntar isso. Ninguém mandou você passar na minha frente. Você viu, viu? Vocês não vão brigar aqui não, viu? Não, na frente da câmera eu não vou brigar. Tem um milho aí, você tá doido? Eu só vou dar dura nele. Quando chegar em casa eu brigo. De verdade. Eu boto ele de castigo lá. Eu ponho. Põe ele lá de joelho. No milho. No milho igual eu, viu? Não. Você já ficou em castigo algum tempo? Quantas vezes na vida, uai? Mas no milho? Não, no milho não. No milho não, uai. Aí eu fiquei. É mesmo? É. Lá na Bahia, né? Na Bahia. Na Bahia a criação do tempo antigo é desse jeito, mas em Minas também, uai. E puxando de orelha, já não vou? Nada. O que você imaginar eu já apanhei. Sério? Cabo de vassoura, chicote de cavalo. Meu Deus! É mesmo, né? É, uai? Na roça. Você não contou essa parte. É. Na roça, uai. Não, na roça, eu levei muito pro chão de orelha. Ah. Que eu abanava assim. E muita palmatura nas mãos. Ah, é, menina? É mesmo? Mas será na escola ou não? Não. Na casa também. Na casa mesmo. Na casa mesmo. Porque a sua mão fazia coisa que não devia? O que que é? Fazia. E a Alexandrina era o cão chupando mangue. É. Não foi merecido, né? É, mas não precisava bater tanto. Não. É. É. Mas eu não tenho raiva, agradeço a Deus por isso, que sou viva. Que nos educou e fez o que a gente é hoje. Pois é, não é verdade? Se os de hoje apanhassem o tanto que a gente apanhou, não tinha gente torto no mundo. O mundo não é do jeito que tá. Não é verdade? Assumado falando. Resolvendo os problemas do mundo, né? Não, mas é verdade, cara. A gente vê que cada coisa hoje, hoje não pode triscar a mão. Não. Aí, mas sem vergonha eles ficam. Eu não. Vou ficar bem quieto aqui. Eu também, viu, Chico? Eu já não tive filho pra não passar por isso. Pois é, eu apanhei. Apanhei, mas eu também fazia por hoje. Você sabe o que eu acho? A gente tem que ser firme, né? Não é verdade? Porque às vezes a gente fica com dó do filho. Ah, porque eu não tive, então vou dar pro meu filho. Ah, que coitadinho, né? E assim, às vezes ser firme equivale a dar umas palmadas, entendeu? Porque o que eles precisam é da nossa... Às vezes apanhava também por uma besteirinha também. Sim, é. Eu apanhei muito por uma besteira. Porque o adulto tava com raiva de outra coisa e descontava na criança, né? Mas até hoje tem estranho. Hã? Até hoje tem estranho, é. Mas na minha filha, eu digo assim, se você tiver com raiva do marido, se você brigar com o marido, não vai descontar no seu filho. Uhum. Porque eu levei muito... E também não puxa a orelha perto de mim, nem dê beliscão, porque eu levei muito beliscão na costela. Alexandrina, eu amei. Essa querosene me fez voltar... Essa é a lamparinha aqui de querosene me fez voltar ao passado, né? Isso aqui tudo... Muito é o passado. Muito é o passado. Ai, Mariana. Eu usei muito isso na roça. Sério? Não osso demais da conta. O nariz não ficava preto? Ele preteava a mão, ficava brincando, colocando a palma da mão em cima do fogo. Ah, meu Deus. Em cima do fogo? Assim, por exemplo, tem que ter trem lá, não tem? Tem. Aí colocava querosene, não é isso? É. Aí ficava com a mão em cima, assim, ó. Vai pretejar. Vai pretejar, você acredita em trem desse? Isso é uma pessoa que gosta de brincar com fogo, né? Obrigado. Você fazia o pavio? Você sabe fazer o pavio dele? Então, é pano aí. Não, tem pano e tem algodão. Não, usava o pano. Não, a minha mãe fazia de algodão. É mesmo? É, de algodão. Eu posso fazer um pra você ver hoje. Hoje? Você tem algodão aí? Tenho. Aí a gente vai acender? Tem querosene pra acender? Querosene não tem. E o cheiro da querosene lá, a menina lava a casa inteira, né, menina? É, mas era. Nossa! Mas a gente ficava com os narizes pretinhos, assim. É mesmo? É, que ficava a fumaça do querosene lá dentro dos narizes. Mas eu quero comprar querosene pra deixar aqui. É que eu nunca lembro. Eu sou mulher, já sou meia... Parou de mexer em pelota, né? É, é. Não pode parar de mexer, né? Não pode parar de mexer, né? A mulher falou na receita, dona Vilma? Não, não. Vamos botar o canal dela na descrição pro povo ir lá conhecer também. É isso. Gente, o Valdomiro tá tão quietinho. O que que cê tá olhando aí, Valdomiro? TikTok ou Instagram? Não tem jeito, tá sentindo aí? Não, eu tô assistindo o... Não, agora eu acho que já assisti. Ah, cê tá assistindo a nós? Não, eu tô... Ah, mentira. Apaga aí, apaga aí logo. Tira logo, senão vai ver o que cê tá vendo, cara. Alexandrino, eu cheguei lá. Ele tirou do que tava vendo, assim. Rapidinho. Como é que fabrica dinheiro. Como fabrica dinheiro, tá bom. Sei não, o que é que ele tá fazendo. É, a criança quando tá muito quieta, assim, alguma coisa tá aprontando, né? Sempre que ele faz ser desse filho. O que é isso? Ué, mas tá assustado, ué? Não, não tem ideia, não, ué? Não, é, fez um barulho. Ué, mas esse é barulho... Um curto-circuito, não parecia? Não, é que deu cheio, né? Então agora eu vou direto pra Minas? Como assim? Na filmagem dele? Vai, vai. Não, cê vai pro mundo, Alexandrino. Minas é muito pouco. Mas tem que querer o mundo. Mas cê vai pro canal dele também. Cê vai pro fogão de Minas. Ele tá precisando de uma cozinheira lá. Sério? Mas cê vai ser o cozinho, né, Sô? Mas eu cozinho, uai. Ah, você? Cozinho, viu? Você faz direto? Faz de tudo que cê imaginar no fogão. Faz de tudo. Até arroz com quiaba eu faço. Como assim? Arroz com quiaba é muito fácil. Não, não. Cê sabe o jeito que faz? Não, mas eu acho que deve ser a coisa mais simples. Difícil é fazer um frango, um porco, um leitão, uma pururuca. Eu vou desafiar o Cê. Você cozinhava muito? Arroz com quiaba. Nós vamos comprar quiaba no supermercado e você vai fazer. Você vai ver só o que é bom pra tosse. Então tá bom. Aí vai fazer arroz? No meu fogão lá. Oi, espinha. Amanhã nós não vamos vir fazer a receita com o Jean aqui? É. Diz ele que vai trazer um frango. Ele vai, é. Ele vai trazer frango, vai trazer mandioca. Espinho, tem desse? Hã? Oi. Alexandrina, aquele menino é de ouro. Sério? Ele não é palhaço igual esse. Mas ele tem um coração maravilhoso. O que esse tem de palhaço, o outro tem de bom. Ai, ai. Amei o seu fogão, viu? Nossa, esse fogão é tudo de bom, viu? Nossa, amei. Quem que teve ideia de fazer isso? Obrigado a Deus e obrigado, Chico. De nada. É coisa gratis. Você merece, Alexandrina. Primeiro eu falo, obrigado a Deus. Ah, escutei, Alexandrina. Ela colocou o coração aí. É, o meu coração. Claro. Ah, o coração no chapéu? Não, você entendeu, né? Emocionalmente falando. Ela pôs o coração aí, White. Sim. Viu, olha, porque esse fogão, agora eu cozinho mais aqui do que lá em cima. Lá em cima tem outro fogão. Aqui é a roça do fogão. É? É. O lá de cima é tudo revestido, tudo chique. E ali? Esse é o cimprão. É. O gostoso. Mas é gostoso. Já ia completar. Tem esse aqui, um lugar gostoso de cozinhar, e esse aqui, Linha. Sim, né? Aí que é bom. Aliás, essa casa é gostosa pra tudo. Essa casa é uma benta de zelo. Você sabe que isso aqui é um sonho de criança, né? É mesmo? É. Conta pra mim sobre esse sonho, por favor. Tipo assim, quando eu pedi muito pra Deus pra ter tudo. Então, quando eu tava na coisa do dinheiro, na guerra do dinheiro, eu pedi pra Deus. Eu digo, Deus, se você me ajudar que eu compre a terra, se não tiver casa, eu faço uma casinha de barro. E vou morar tranquila. É. Depois, ficou aquilo na minha cabeça. Eu preciso da minha casinha de barro. Que eu falei que ia fazer. É a casinha de barro e a capela. Sim. Aí Deus me ajudou que eu consegui fazer tudo. Mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Essa casa é de barro mesmo, desde o começo. Desde o começo. É de barro? É tudo pau-pique aqui. Tudo pau-pique. As paredes, tudo. Nossa, gente. Ali tá a prova lá. Na porta do banheiro tá... É daquele jeito lá que tá na porta do banheiro. Veja lá em cima. Vai lá, filma lá, filma lá. Você tá gostando, né, Xenita? Com as câmeras filmando você, né? Não. Você tá adorando. Pau-pique, né? Olha pra cama aqui, ó. Oi! Mua! Isso aí. Olha, já tá ficando pronto. Já tá começando a engrossar, né? O cardo. Eu achei que eu tinha esquecido de colocar o leite, menino. Não. Ih, vai ter diminuído o fogo desse trem, não, senhor? Diminuir? É, uai. Porque tá pegando forno. Você não tá fora de mar, tá, não? Não. Tá, não. Gente do céu. Tô ansioso pra crista, hein? Quando começa a soltar da panela, aqui tá pronto. Porque aqui ainda vai assar, sabia? Vai pro forno ainda, né? É, ainda vai pro forno. Agora a gente precisa ver se é... Ver o quê? O vídeo de novo? E agora que põe o queijo. Pior é que põe o queijo. Eu acho que põe o queijo antes de ir pro forno. Ah, tá. Olha, já tá solto. Vai por mim. Tá soltando? É aqui, ó. Tá vendo? É aqui assim. Tá soltando? Tá filmando? Tá aí, ó. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Como que é mais... Simon! Tá filmando, sabe? Sai, Simon! Sai, Simon! Deixa eu ver, vai começar a grudar embaixo. Não, já tá pronto, Chico. Tá pronto? Já vou tirar, já. Aqui, ó. Ih, me inspira. Já soltou embaixo. É. Agora você tem que deixar esfriar. Aqui, ó. Vai pra poder pôr o ovo. Enquanto isso, eu vou untar a forma. Tá bom. Beleza? Vai quantos ovos, Alexandrina? Cinco. Cinco ovos? Vai ficar uma delícia esse ovo. Você vai botar erva doce, não? Você falou que... Eu não tenho erva doce. Você é o homem erva doce. Por que você não pediu pra eu trazer, Alexandrina? Eu posso pôr o picar erva doce e pôr aqui dentro. Eu tenho erva doce de folha. Fresca, né? Acho que funciona também. Eu acho que também que funciona. Deixa eu pegar... Pode botar hortelã, canela, tral... A forma está lavada, que eu já lavei e coloquei ali. E vou... Deixa eu pegar aqui só. Bora, levador. Você é bom demais no bolo. É bro de fubá, hein? É. Levador, você espia? Isso é uma bro de fubá macia. Você vai ver. Ah, é? Você vai ver como é. Você não vai ficar cremoso. Uma parte dura, uma parte cremosa. É isso? É, fica uns pedaços meio cremosos. Isso, maravilha, hein? Pode comer pra matar a forma ou só comer como sobremesa? Não, pode comer pra matar a forma. Vai dar muito. Deixa eu... O que você quer ver? Não sei, essa forma não vai ser muito grande, mas eu acho que não. Porque a dela... Ah, ele vai ficar baixinho, né? É, ele vai ficar baixinho. Eu vou passar aqui. Daria pra você fazer naquela forma redonda, né? É, uma menor, né? Daria, pra ele ficar bonito, né? Então vamos... Vou lá em cima pegar? Ah, só tem lá em cima? Só. Valdô mirou. Valdô mirou. A menor forma que tem lá, a redonda. Tu tava escutando ou a gente vai ter que pedir? Forma de bolo redonda, aquela que tem um buraco no meio? Não deixa o sapatear no meio do barro, né? Ah, vamos ver que ele tá vendo. Ah, desligou. A internet voltou, uai? Merdiço. Merdiço, cara. Então vamos lá. É bonito, né? Nossa, é bonito. Oi? É a menor ou a redonda? É a redonda menor. Que tá lá dentro do forno. Do forno. No forno. Gostei. E aí no dia do Caruru ele vem? Eu não sei. Ele mora em Valinhos. Eu não sei. Você quer ver? Valinhos, não. Mas... Caruru é festa pra Cosme e Damião. É? É. É festa. Quanto vai ser? Já sabe o dia? Depois das eleições. No sábado, depois das eleições. Ah, é sábado? É. No sábado, depois das eleições. Eleição é o quê? Sexta-feira? Não, ele sai domingo. Agora... Não, não é essa semana. É na outra semana. Uai, se o Chico falar assim, ó... Depois da semana das eleições. Ah, se o Chico tiver disponibilidade pra mim dormir lá, eu vou, uai. Não, pode vir. Ah, é sábado, uai. Pode. Mesmo que eu não esteja lá, você dorme, né? Não, negativo. Só dou pra você te ver lá. Por quê? Não, porque eu não sei onde eu vou estar. Ah, então. Eu também não sei. Talvez eu também não sei. Não, mas o importante é que você convidou, né, Alexandre? É, porque se já pensou ali na festa de Cosme e Damião, ele vai animar. Vai animar. Vai animar. Ele vai dançar. Isso. Vai dançar com as crianças. É porque eu tô querendo duas pessoas animadas. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, olha lá. Ah, saiu, só isso? Não, porque tipo assim, olha. As duas crianças, eu tô procurando as duas crianças que vinham, não querem vir mais. Não. Os dois. Então veio, apareceu mais duas, eu e ele. Então, vem ele, põe ele como seja uma criança que vale por duas crianças. Vai que vale por duas crianças. Daí se você tiver uma, se você vinha aí, tiver uma calça branca e uma camisa azul, daí você vem. Ah, é calça branca e camisa azul? É, calça, que não seja tão branco. Se for bege já tá de bom tamanho, mas a camiseta que seja azul. Sim. Porque ele vai animar. Vai. Nossa, mãe do céu. É. Só que você vai cantar e dançar junto com nós. Vai. Ele vai animar. Isso não precisa nem pedir. Ele já começa. Depois eu vou cantar música pra você ver como que é. É. E o tambor tá aqui ou tá lá? O tambor tá ali na casinha de baixo. Você deixa na casinha? Eu deixo lá na casinha de baixo. Na casinha não, na capela. Na capelinha. Desculpa, tá lá na capela. Na capelinha. É. Eu tenho um pequeno... Isso. Porque eu ponho na capela. Aê, Valdomiro. Ah, tá. Mas então tem que lavar. Fica do pior, né? Não é? É, vou tirar o remédio do pior. O Valdemiro é baiano também, senhor? Não. Mas ele adora baiano. Já é a segunda mulher naquele caso. É baiano. Ué, tu é escuro. Espira, espira. Você é o quê? Eu sou brasileiro. Ele é Taubaté S. Ele não quer dizer da onde quer. É Paulista, então, senhor. É Paulista. Estão matando gente. O cara vai sair correndo daqui. Nossa, Deus do céu. Não tem muita ver com a coisa, né? E a Alexandrina é de qual cidade da Bahia? De Nova Soura, hein? Eu já fui em Tabuna, viu? É? Tabuna, Eunápolis. É perto de Nova Soura. Já fui em Tabuna, já fui em Eunap, já fui em Teixeira de Freitas, Poço da Mata. Fazer o quê lá? É, uai. Hã? Por que você andou tanto assim? É que eu viajava a trabalho, né? Ah, é? É, uai. Ah, você nunca contou pra mim. Não, mas essas são coisas que futuramente você vai saber, uai. Gente, tem muita coisa na vida de sono. Ih, cala a boca. Você tá untando com óleo e farinha de... Isso daí eu passo uma farinha de trigo. De fubá. De fubá, é. Fubá. Tem gente que chama isso de farinha, sabe? É. Sabe que tem gente que cristaliza, não põe só fubá, cristaliza com açúcar pra ficar gostoso? É, mas o fubá aqui é melhor, porque o açúcar... Ela já fez assim. Chica Bela 2, pra pinteiro. Não, esse daí ia dar pra virar. Esse aí ganha de mim. Mas esse daí ia dar pra virar. Não, Chica. Não, Chica. Não, aí não. Ele é mais comprometido que eu. Não, esse daí ia dar pra virar. Já viu, né? Já vi, já vi tudo. Pra ver que tá frio. Acho que ainda não. E você ainda deixa ele do lado do fogo aí que vai demorar mais, Alê. Será? Lógico. Então vamos pôr aqui pra criar. Tem que botar num lugar... Isso, agora sim. Vamos pôr aqui pra criar. Será que eu consigo filmar lá de fora? Eu vou filmar lá de lá. Você vai escorregar, não? Não vou, não. Eu pra cair é difícil, Alê. Você vai ver que nem minha mãe. Você vai ver que cai se acidente. Oi, Chico. Pronto, agora sim. Se vê que cai se acidente. Se vê que cai se acidente. Pra disfarçar, né? Você tá filmando aí? Tô filmando. Você tá vendo o mingau aqui? Não dá pra ver muito bem, não, mas... Eu viro. Isso aí, legal. Olha aí, tá vendo? Tá lindo. Vai esfriar logo. Tá bonito, Alexandrinho. Deixa eu ver. Ó aqui, ó. Tá? Ah, tá muito quente aí. Tá muito quente. Que se for... Espera 10 minutos que fica bom. O Chico, o Chico, o Chico, pois pega da minha imagem aqui, só. Olha aí, dão tchau pra você, gente. É... Depois ele pega da minha imagem aqui e coloca pro encaraldeu, ó. É. Uai. Não vai cair aí, não, Chico, porque tá escorregando. Se eu cair, eu me deito, Alexandrinho. Eu vou ter que cair se eu te deito. Não tem problema, não. Eu vou ter que tirar dessa panela, porque como eu vou mexer... Vou mexer no quê? É. No tostadinho, tá saindo. Ah, não é gostoso o tostadinho? Vai ficar. Esse trem aqui vai derreter, não, sou? Pera aí, deixa eu ver. O Brox? É, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. É assim que ela chama. É que eu não sei falar muito bem. Você sabe fazer acarajé, ô... Eu sei. É mesmo, menina? Eu comi uma vez só na vida? Não, eu sou a mãe do céu. Eu comi uma vez só, mas que eu pedi o Gamarra... Não é gostoso, não? Falou assim, pode pimenta? Falei, pode. Ué, é demais da conta. Aí ele colocou demais, né? Não, é isso que eu quero. Ah, é? É, ué, comida pra mim tem que ter pimenta, senão não é comida. Deixa eu, vou trocar de vasilha aqui. Porque... Vou trocar com essa panela aqui. O acarajé é feito com feijão branco, não é? Feijão fradinho. Feijão fradinho. Olha, rapaz. Mas na Bahia chama feijão de corda. Vou filmar ela tirando aqui. Porque senão vai ficar muito pegado. Quando o... O fermento, olha aqui, ó. Eu não sei se você gosta de sujar duas panelas. Pra mim tava bom fazer aí. Não, vai ficar saindo esse queimadinho. Esse queimadinho, né? Não, sujar panela não é problema. Não. Nossa! O sistema do Chegabelha pegou aí, hein? Aqui é bom que já ajuda aí. E você não lava depois de novo aí? Aqui, ó. Eu vou... Sujar aqui pra esfriar aí, ó. Aí nesse processo aí agora, como é que funciona? Então, agora deixa esfriar aqui que eu vou pôr os ovos. E vai fermento também? Vai. Uma colher e meia de fermento. Você viu se o fermento tá no prazo de validade ou não? Tá, com certeza. É, você vai botar aquele fermento velho com... Não, esse daqui eu fiz bolo outro dia, filho. É? Não. Não tá bom. Tá novinho igual eu. Quantas colherinhas que vai. Olha, nós somos novos, hein? Eu, porra. Ixi. Não, nós somos novos, né? Nós somos novos. Vamos, deixa eu ver a temperatura aqui. Tá bom. Tá bom já? Tá bom. Não vai cozinhar o ovo? Não, não vai não. Olha lá. Não vai não. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai também. Esse trem vai cozinhar o ovo, hein? Deixa eu ver. Não, espera mais. Eu vou esperar mais. 10 minutos. E eu vou acender o... O forno. Esse trem vai cozinhar o ovo. Esse forno aqui, deixa eu achar no papel. É muito avexada. Ela quer fazer tudo rápido. É igual eu. Eu sou assim também, viu, Alexandre? Não liga com o Chico. 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 Eu sou assim também, viu, sou? É. É, uai. Viu? E nós faz tudo com uma rapidez e com qualidade, não é? É. É só nós que entendemos essas coisas, uai. Então já se virou os dois contra a minha, uai. Eu porque eu fui criada assim. Eu também fui assim. Meu pai falava assim, ó. Rapaz, no mesmo tempo que você faz um, já deixa o outro no esquema, o outro já terminando e faz logo o trem. Nossa senhora. Não fica? Não tem que ter que enrolar o tempo, não. Nós já fazemos o tempo desse jeito mesmo. É, mas você sabia que se não fizesse, vinha um reio atrás, né? Vinha um reio. E eu era puxando de orelha. Como é que é? Era puxando de orelha, eu. A punição era puxando de orelha. É, era. A orelha ficava vendida igual pimenta. Nossa, eu fiquei rabanando, menina. De tão quente que ficava. Tá banhando. É, uai. Eu abanava a minha orelha, de tão quente que ficava. Mas tá bom. Nem por isso eu morri. Então eu tô nesse barco aí, hein? Deixou de fora, mas tem... Nem por isso eu morri, nem por isso eu sou rebelde. Acho que já tá bom, né? Tá bom, agora tá bom. Senão isso aí vai virar uma sopa. Vai. Olha eu dando palpite. Não, não, eu já tô acostumada. Não dói mais, né? Não dói mais. Deixa eu ver. Eu vou quebrar o ovo aqui porque não... A mulher quebrou direto, né? Mas eu não... Ah, não. Não garanto, não. Já que isso aí é ovo de rico, massa. É, ovo de rico. Ainda fica ovo de rico aqui, tá? Aqui. Cinco ovos. Cinco. Esse menino, ele quebra um ovo no outro, sabia? Sabe? Fério? Sim, ele fez um virado ontem lá em casa. Quebrou um ovo no outro. Você quebrou um ovo no outro ontem. Ela quebra com uma colher. Cinco. É porque acho que você aprendeu com a padaria, não foi não? Isso. Ele é profissional de fazer pão, Alexandrinha. Ah, é? Ele é. Vamos embora. Olha, cinco. Pão, massa de pizza, pastel, massa folhada, croissant. Vamos mexer aqui. Mexa, mexa, mexa. Você não falava fazer no liquidificador? Na mão mesmo? Não, na mão mesmo. Eu acho que é legal porque aí ficam os pedaços diferentes do outro. Se ficar no liquidificador, ele vai ficar muito homogêneo. Sim. Assim, é mais gostoso porque às vezes você mastiga um pedaço mais duro, outras vezes mais mole. Tá ficando bonita a massa, hein? Tá. E a eva doce? Eva doce. Como que ela vai chegar aí? Tem que percorrer um cara. Então, tem que pegar lá embaixo. É. Na lama? Na lama. Quem vai? Lodonilio. O que que é? Mais uma missão para o cavaleiro. Mais uma missão para você. Você não quer pegar ali uns gai de eva doce? Espio, trem, dê. Só o olhar dele. Espio. Espio. A cara. A cara de quem? Não, não quero. Esse copo. Ai, ai, ai. Você quer emprestar no meu chapéu, Lodonilio? Tá respondido, Lodonilio? Tá respondido, Lodonilio? Tá respondido, Lodonilio? Olha, olha. Olha, olha. Olha o pedalilio. Você não quer que eu pegue, não? Então não quer não, Lodonilio? Não, Lodonilio. Olha, eu vou pôr... É um copo de... Bota dois. Eu vou pôr... Bota dois. É, eu vou pôr... Esse grandão aqui, ó. Porque como tem muito queijo, eu vou pôr esse daqui. Esses queijos aí, quanto mais, é melhor, Lodonilio? É, é. Juro que eu sei. Com certeza, é. Era eu. Olha o que tá colocando. Era um copinho, você tá botando um copão, né? É. Tá filmando, né? Tô filmando, Alexandre. Não, põe bastante queijo que eu gosto demais da conta. Isso aí não é demais. Nunca é demais? Não, não. Não, queijo não. Não, não é. Todo mundo aqui ama um queijo. Obrigado, gente. Consideração no estado de Minas Gerais. Não, não é isso, não. É porque todo mundo gosta mesmo. Não é por causa de você, não. Não vale se subindo muito, botando lá em cima, não. Desse jeito, Alexandre. Tem que aguentar, viu? Tem que aguentar o Chico, né? É desse modo. Não, mas eu já sei, porque tem é muito tempo. Já é uns dez anos, né? Já é, já. Tem muito tempo. Eba! Nossa! Quanto, gente! Vai ficar é bom esse troço. Agora... Que lindo seu. Que trem bom sou. Ui, e aí, espia? Você não gostou de fazer essas receitas assim, Alexandre? Ah, eu gosto. Cozinhar é comigo mesmo. Mesmo que às vezes eu erre em alguma coisa, mas... Você erra com prazer. Eu erro com prazer. Mas é porque eu já fui criada assim, cozinhando, sabe? E eu pequenininha. Eu também era. Desde que idade? Olha lá, moço. Olha lá, moço. Isso! Obrigado. Obrigado. Bodomiro, você é um anjo. Eu vou criar asas, hein? Cuidado! Meu asas sou eu, você tem que pôr uma auréola. A auréola de santo, aquele negócio que fica na cabeça. Olha aqui, ó. Vai picar em pedacinhos, né? Vou picar em pedacinhos. Alexandre, eu acho que você teve uma ótima ideia, sabia? Aham, porque eu... Um cheiro bom, hein? Eu pensei, mas não falei, né? Veio. Voltando, desde que idade, Alexandre? Você fez receita, cozinha? Eu acho que eu tinha uns nove anos, filho. Ou eu acho que com três anos ela já colocou eu pra cozinhar. Três e nove é meio distante, Alexandre. Não, porque ela colocava eu em cima de um banquinho pra eu cozinhar. Olha lá, a gente filmou através do celular do Simon. Cansou, Simon? A água daqui da torneira é minha, a água da rua o que é? É do caminhão. É do caminhão. Mas de segundo, disse que não tem cloro. Vocês me arrumam uma caneca bem grande pra que eu bebi uma água. Eu não gosto de copinho pra beber água. Gosto de caneca e dá que as bem assim que ninguém... Ninguém dá valor pra ela. Aí dentro, aí dentro tem. Aqui mesmo? Aham. Nossa, Deus do céu, vou pegar essa maior aqui. Pode pegar. Nossa, Deus, que caneca boa pra beber água. Tá tendo bastante água, não tá faltando, Alexandre? Não, Alexandre. Pode deixar de beber a caneca? Pode deixar. Só que, mas ela não tem cloro, viu? Não, mesmo se tivesse, eu vou beber, uai. É ruim de eu ficar com sede, filha. É ruim. Se ver cloro é bom que já vai limpando tudo. Não, que já mata logo as duas. Olha só. Eu não vou nem responder esses trem aí, viu? Não, responda. Ah, o silêncio vai me salvar, não é verdade? Não, é. Tá bonita minha massa, que eu não tenho medo. Não tá de comer estranho assim na colher? É. Agora eu vou pôr o fermento. Quanto vai de fermento, Alexandre? Ela disse que é uma e meia, mas eu... Você pode botar duas, né? Nossa, não vai comer essa massa na colher. Deixa eu comer um tiquinho na colher. Pode. Só um tiquinho? Eu nunca pedi isso, sabe? Mas eu peço, eu vou. Você sabe que eu sou desse jeito, uai. Você me arruma uma colher, por favor? Olha aqui uma colher. Fazer um favor. Pode experimentar? Pode. Nossa, mas tá bonito demais. Vou pegar aqui um carro fermento. Deixa eu ver aqui. Só esse aqui, só? Aham. É só um thai, só? Aham. Deixa eu ver. Aí ele fala engraçado. Hummm. Vai ficar bom? Delícia. Nossa, Valdemiro. Tá uma gemada, não tá isso aí? Não, uai. Tá doido? Que tal coisa sobrenatural, uai? Sobrenatural? Sobrenatural. Qual a coisa? Aqui agora... Consegui fazer o Chico da risada. Não, eu vivo. Tá bom o trem, hein? Eu falei que depois que esse cara aparecer em casa, eu não consegui chorar mais. Rapaz, que massa é gostosa. Do jeito que tá indo, nem fazer o bolo, eu como do jeito que tá indo. Tá vendo? Não, mas vamos esque... Calma. Menas. Não vai comer toda a massa não, rapaz. É capaz dele comer mesmo. Até eu comer, vou perder tempo. Eba. Alexandre, gente, esse bolo cresce? Com certeza. Como que você sabe, você nunca fez? Não, mas eu vi na forma ele. Ah, você viu ele que eu fiz. Você já mete a pôr isso? É. Ué? Eu já pôr duas colheres que é pra garantir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uba. É chuva. E hoje choveu o dia inteiro, hein? Nossa Senhora, meu amigo. O rio tá cheio já. É, o Zé do Pi tava falando mesmo, não é? Olha lá. Iba. Uba. A panela, você pode achar que é o rapo. Não, 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 Alexandre, não. A panela pode achar que é o rapo sem problema. Ele já teve a parte dele na massa crua. Já mostrou que a massa crua. Nossa, Chique. O que é isso, hein? Não, ele não vai, não pode folgar, não. Não, não é folgar, não. E aí? E aí? Que eu, hein? Não. Deixa eu ver isso aí, não, porque o Zé vai ter que cortar. Nossa, eu vou... Aí não. Pô, me deu serviço, hein? Agora você vai ter que lembrar, né? Nossa, me deu trabalho. Bom, nós cortamos uma parte aí, porque senão ia todo mundo preso, né? É. Ou senão ia ser cancelado. Não. É. Tá bom? A massa tá boa, não tá, Alexandre? Nossa. Eu falei pra você, uai? Ele tá, é todo bom. Eu falei pra você. Então, porque na verdade já tá tudo cozido, menos o ovo, né? Hum, é. Mas ele vai crescer e assar por causa do fermento. Cresça e apareça, bolinho. Cresça e apareça. Você vai jogar queijo lá por cima ou vai assim mesmo? Não, na receita eu não jogava, né? Você sabe que nós podemos inventar, né? Não, mas eu acho que não vai ficar bom, não. Porque senão ele vai virar uma pancada. Alexandre, ele é pior que eu. Ele é terrível. Miser... Gente, gente. Que uns créditos, senhor. Vamos pôr no forno. Aqui, ó. Miser o forno. Até mim, você deu forno aqui hoje, viu? E agora, Alexandre, quanto tempo? Até assar. Ele fica moreninho. Moreninho. Da sua cor. Da minha cor. Beleza. Então vamos esperar. Você quer raspar panela? Dá pra ele, Alexandre. Não faça a vontade de criança mimada. Mas você não quer dividir comigo? Não, raspa a panela que eu raspo a colher demais. Dessa colher aí mesmo que você passou água, não é? Eu comei mesmo? Não, aqui tá limpa a colher. Claro, uai. Ah, come aí. Vou perder tempo não, aí você tá doido. Gente, a criançada atacando a massa crua. Gente, não me gosta gostoso. Cala a boca, fala não, senão ele vai querer. Parabéns, minha fia. Obrigado, fui eu que dei a ideia. Tá bom, né, fia? Dá pra tomar até no café da mãe, do jeito que tá aqui, uai. Que negócio gostoso. Gostoso é pelido. Gente, nossos comerciais, Alexandre. Vamos, comerciais. Vamos. Vamos. Aqui você deu fogo, minha. Eu vou fazer ali. E agora eu tiro a blusa. Porque tá quente. Não. Agora eu tiro a blusa, é desse jeito, viu, Valdemir? É desse jeito, viu? Hein, Valdemir? É desse jeito, viu? É. Aí, espia. Aqui uma receita boa, Juliana. Você tá fiscalizando o bolo lá, Alexandre? Tá não, né? Tá muito cedo ainda, né? Tá muito cedo. Não vamos abrir porque tá frio. Capaz de ele tomar uma resfriada aí. Isso, é. Deixa eu ver. Já lavou louça, tudo? Tô lavando. Você tá fazendo o que aqui, senhor? Depois eu vou fazer arroz. Fazer o quê? Arroz. Oi, mas você já vai pra janta, né? É aproveitar o fogo, filho. E eu tenho duas novelas, três, quatro, cinco. Ih, eu tenho duas novelas. E também pra aproveitar o fogo. É. Tá certo? E também pra esquentar, você tá vendo? A sua mão tá quentinha aqui porque o fogo tá aceso. Pois é, depois não põe na água cria, não, viu? Gente, deixa eu bater os parabéns pra ela? Viu? Bata. Deixa eu bater os parabéns pra você? Você não sabe por quê, né? Mas eu vou bater os parabéns pra você. Tá. Por isso você não quis deixar lavar a sua panela? Porque você lava desse jeito. É, é. Que panela linda é essa, meninha do céu? Eu gosto de lavar louça. Nossa, eu detesto. Não, eu não gosto. Você sabe o que eu não gosto de fazer? Eu faço, mas eu não gosto porque eu já fiz muito. É lavar banheiro. Não, agora você... Banheiro você não gosta? Não, de lavar não. Porque eu já lavei muito dos outros. Mas panela você também já lavou muito. Não, mas a panela eu gosto de lavar. A louça, eu adoro lavar louça. Mas banheiro não. Não, banheiro não. Agora você acredita? Eu já gosto de cozinhar. Eu não gosto de lavar louça, uai. Ah, não. Eu gosto. Nossa, eu não gosto. Agora você mandou pra cozinhar, pra todo mundo. Que eu cozinho. Mas não põe pra lavar louça, não, senhor? Não, eu gosto. Às vezes a menina vem almoçar aqui. Aí, pode deixar aí que eu lavo. É mesmo, menina? Então eu vou ver almoçar aqui do dia, uai. Você sabe o que é que eu gosto, gente? Eu gosto de vocês. Porque um faz a comida, outro lava a louça, outro lava o banheiro. E você só come, uai. Não, eu filmo e como e pronto. Eu acho que foi o jeito que eu fui criada. Ah, sim. Se eu... Fogão a gás, eu não suporto ver o fogão sujo. Nossa. Se eu fosse uma patroa... E quando o Valdomirio chega do trabalho sujo, o que que você faz? Hã? Quando o Valdomirio chega do trabalho sujo. Não, eu mando ele tomar banho. No ato. No ato. Nem chega perto. Nem, não. Ele vai tomar banho. Esse tempero seu que é só alho e sal ou como é que é? Só alho e sal. Bate o liquidificador ou não? Eu bato na científica. Nossa, perto e enfim. E às vezes ela bota... Gente. Ela bota coentro, salsa. Põe coentro. Olha que cheio bom. E salsinha. Hum, cheio bom, hein, senhor. Deixa eu pedir um tiquinho aqui. Esse aí é o tempero... Só um taim, só. Só um taim. É. Só pra mim ver. Gente, esse cara é um pedinte. Nossa! Viu? E o cérebro virou de cabeça pra baixo. O cérebro ou a língua? Meu Deus do céu, ao todo. Ao todo. É. Nossa senhora. Nossa, Alexandrinho, que delícia. Então, esse é o famoso... Eu não gosto daqueles temperos que compra pronto. E nem do alho. Nem eu. Não gosto. Ô, sai, mas esse aí é o famoso tempero da Alexandrina. Eu não lavo arroz também, não, Chico. Não deixa nem eu falar. Puta merda. Ei, Chico, eu não lavo arroz também. É? Não, mas pra quê? Não sei. Tem umas embalagens que fala que não precisa lavar. É, esse daqui mesmo não preciso, não. É fantástico. Não, mas esse não é fantástico, não. Seu João. Esse monte de arroz é pra quem? Pra todo mundo. Não, senhor, eu não janto, não, mãe. Não, mas é pra amanhã. Ninguém te convidou, quem? Nossa, Deus do céu, eu vou embora. Valeu, Chico, foi um prazer, viu? Mas, bicho, a gente não combinou que vai fazer um vídeo hoje lá em casa à noite? Não dá pra ficar aqui e lá ao mesmo tempo, então. Não, mas isso não é pra vocês aqui. Olha, tchau. Nem o Chico, nem o Alexandrinho. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. Essa cozinha não me serve mais. Cada um que me aparece, Alexandrinho. Eu vou te falar, cara, esse daí é da pá virada. Deus que me perdoa. Mas ele vai, ele fala, mas ele não vai embora nada. Daqui a pouco ele tá aí de volta. Enquanto isso, o bolo vai fazer lá. Esse aqui não tem luz, né, pra nós ver. Ah, mas olha que filma. Até que aparece alguma coisinha lá. Tá, tá. Ainda não cresceu, não. Eu voltei de novo, mas se começar eu saio. Eu voltei. Agora pra comer. Mas você tá falando e põe na água fria, não. Não, mas se começar eu saio, hein? Não, cara, não. Não, é a primeira vez que eu venho na sua casa. Eu já tô desse jeito, imagina. Seu... 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 Ó, o Valdemiro, prazer em te conhecer. O Valdemiro é a parte sensata da família. É a sorte minha que eu sou um cara viajante. Eu não tenho que correr de você. Nossa. Não, não é no meu lugar aqui, gente. Vocês me perdoam. Pela falta de educação, né? Não, ele é espantoso, né? Nossa. Espaçoso, você quis dizer? Não, espantoso. Não, espaçoso, Chico. Espaçoso. Ele foi por certo espaço, né? Olha lá. Chico, olha. Tá um troço. Esse chico é um troço. Aí a mercadoria lá do Monteiro Lobato tá tudo aqui. Vai virar esterco lá em casa. Cala a boca. Então ele chegou no restaurante comendo tudo. Ele comeu? Parecia um prato familiar. Acabou com o estoque de comida do restaurante. Não, não, não deu, não. Não, vergonha. Eu passei dele, ué. Porque eu pus um trem desse tamanho, assim, ó. Gente, eu queria ter filmado, cara. Era de uma altura que eu nunca vi na minha vida. Nem pedreiro, nem pedreiro. Valdemiro. Você pediu licença pro cara do restaurante lá, porra? Não, o cara do restaurante achou ótimo, né, bicho? O cara, o prato daquele lá. Não é todo dia que aparece um daquele. Parece um desse. Valdemiro, eu não tô acostumado... Vai ver que ele notou a placa, que esse rapazinho não aceita, mas ele aqui não, ele é prejuízo. Valdemiro, eu não tô acostumado a comer tanta coisa boa todos os dias. Mas por quê? Nem sempre, né? Ah, quase nunca. Era boa comida. Mas eu tô num lugar que tem comida maravilhosa e o Chico pagou. O que que eu tenho que fazer? Explica. Comer. E seu prato. Ó, tá chegando gente bonita aí, viu gente? Mas é pra comer. Mas comer de passar mal também. E aí, você vai comer, ele é a neta. É a neta, é a neta. Você vai comer e ficar com fome, com vergonha de comer, não? Nunca, viu filha, nunca. Não, isso aí não tem vergonha. Se eu tenho oportunidade do Chico Abelha pagar pra mim, o que que você faz? Come. Então pode, silêncio aí. Fala pra lá, senão o povo lá vai escutar. Esse veio de encomenda. Melhor que encomenda. Oi, Carol. Bom, Alexandre, o bolo não tá pronto. Vou desligar o celular, que eu tô com o braço cansado. Agora a gente vai conversar de verdade. Com licença aí. Não, porque agora a gente só tava representando. Ah, tá. Ah, tá. É, vamos lá. Ô, Alexandre, você tá abrindo o bolo aí, você nem me avisou? Não, mas eu... Curiosa. É, eu quero... Eu tava abrindo escondido de vocês, Chico. Mas eu vi, você... Eu tô em um zóio pra tudo lado, Pia. Tá longe ainda. É, tá longe. Tá longe. Esse forminho é fraquinho, né? É, não tem aquele gril, né? Não tem o gril. Não. Quando tem o gril, ele... Vamos encomendar um gril pra esse form? Não. Não. Aí tem que encomendar o fogão todo. Ele cresceu? Tá que tá. Tá crescendo? Cresceu. Cresceu. Chega, tá. Tô me rebordando da forma. É? Tá bem... Mentira. Tá nada. Não, não abre, não. Não, não vou abrir. Ó lá, olha. Tá vendo? Ah, tá mesmo. Tá saindo da forma. Tô falando pra você, ó. Isso aí, ué. É verdade. Vai ficar bom isso aí. Alexandrina, acho que você acertou dessa vez, né? Mas eu acerto em tudo. Alexandrina, o bombeiro chegou porque está gerando um queimador. Ah, é? Vamos ver o bolo, peraí. Eu tô sentindo. Eu achava que você jogava um tiquinho de óleo, mas ele fritando devagarzinho. Não, agora não. O canal é do Alexandrina, dá licença. É um tiquinho de óleo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o bolo aqui. Ih, tá bom, tá vendo? Eu falei pra você, Alexandrina. Você pensa que eu sou louco, mas eu não sou, Alexandrina. Só pareço. Se não fosse eu, hein? Vocês ficam brincando aí, ó. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Veja, vai enfiar o negócio pra ver se tá mole dentro ainda. Vai lá, vai lá. Caraca! Viu, Alexandrina? Viu? 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 Vamos lá. Vamos lá tirar o bolo. Onde você vai pôr? Põe ali em cima daquele negócio ali do fogão a lenha? É. Viva! Viva! Olha, Chico! Voila! Chico! Você quer pôr aqui? Põe aí, fica bonito com o fogo atrás. Forroco! Forroco! Ali se chama de forroco! O Valdomiro só aproveita pra fazer as coisas na hora que ninguém tá vendo. Olha lá, forroco! Olha! E você sabe, ele tá soltinho. Tá, olha! Gente, e tá fofinho, Alexandrina. Fofinho, fofinho! Tuk, tuk, tuk! Ó! Nossa, tá fofinho! Alexandrina, o cheiro disso tá uma delícia! Vem, vamos deixar correr um pentinho, né mesmo? Sei lá! É! Não! Quem tá com fome? Você nem viu tirar o bolo, né? Então, é mais ou menos, mais ou menos assim. Nossa, do lindo, ele tá fofíssimo. O Valdomiro tá fazendo um negócio proibido lá, lá. Olha lá, olha lá. Valdomiro! Nossa! Parabéns, ô Alexandrinha! Sem bregonha! Obrigado! Parabéns, hein! Mas você não vai dar parabéns pra mim também? Como é que é o negócio? E eu que tive ideia, eu que dei a receita pra ela, eu que peguei no YouTube. Eu! Parabéns pra você, uai! Obrigado! Eu tava sentindo falta. Parabéns pra você, uai! Parabéns pra você, uai! Parabéns pra você! Deixa eu mexer aqui, senão vai queimar! Se ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo, tudo! Não, enquanto o bolo esfria, eu vou pegar os placinhos pra gente comer. Não, mas pra esfriar, né? Não pode comer na mão! Não, na mão não! Eu prefiro comer na mão! Não tem! Não, porque na mão ele vai estar aqui, né? Quente Cristo! Mas nem tanto! Hoje não tá tão frio! Nossa! Mãe de Deus! Você vai virar ou vai deixar assim? Vai deixar assim mesmo? Não, eu acho que é melhor virar, né? Não sei, não sei, eu acho que é bom assim! Deixa assim? É, uai! Na roça, eu sempre lembro minha tia, a gente comia assim! Na roça é tudo bote! Não, eu não virava não! É só quando você vai rechear, desenformar pra fazer, botar uma vela assim! Que vela! Não, Alê! Eu prefiro comer na mão mesmo! Eu já prefiro cortar ali com a Fábio, já pôr na mão e comer! É, você faz! Mas ele vai tá quente? Não vai tá tão quente, Alessandra! Tem que tirar de perto do fogo aí, vai? Não, não vai tá não! Põe no chão, o Sogão fazia! Tá doido! Menas! Vocês vão trazer isso de novo, não! Menino! O bolo tá... Não, tá quente! Bicho, vocês sentiram o cheiro desse bolo? Eu acho que é melhor tirar! Alessandra, faz o jeito que você quiser! Tudo que eu falo é palhaçada, não é na série! Deixa eu ficar aqui, porque senão... É mais ou menos desse modelo! Faça uma coisa de cada vez, senão você vai ficar louca! Eu já tô! Olha aí, ó! Tá vendo? Tadinha! Eu não gosto de cuidar meu fogão! Nossa, e eu pus o pé em cima do seu fogão! Não, quase que eu mandei tirar, mas eu já fiquei... Você viu, né? É! Eu falei, Alessandra tá quietinha, porque sou eu! Se não fosse condomínio, ela dá um pito! Nossa senhora! Não, mas eu vou pegar... Esse chico é uma graça, né, Alessandra? Não, mas eu sei! É, eu observo, bicho! Tô falando que eu mesmo! Deixa eu... Eu vou tirar, porque ele vai ficar... Não tira, Alessandra! Você tem todo o direito de fazer do jeito que te der na cabeça! E a pessoa pode cair aqui? Pera aí! Será que tem alguém saindo na fogueira? Oi, Ricardo! Tô sentindo um cheiro de capim queimado? Você vai colocar tudo no prato? Ou você vai colocar os pedacinhos e vai pôr no prato? Não, eu vou pôr tudo no prato! Aí vocês cortam os pedacinhos de vocês! Nossa, agora eu quero ver isso aí, uai! Cabe aí não, só será? Cabe, uai! Tem que lavar, filho! Ela lava tudo, viu? Nossa, prato bonito, Alexandrino! Parabéns pra você! Esse prato é bonito, é verdade! É! Isso é das poucas coisas industrializadas aqui do Alexandrino, que bonito! Isso aqui foi o seu peso que deu! O seu peso é o anjo! O seu peso é o anjo de guarda! Vamos ver se ele vai sair, viu? Vai! Vai sair direto! Opa! Vocês não acreditam! Ele virou certinho! Nossa Senhora, Alexandrino! Agora, se você quiser virar ele... Já filmou a parte de cima ou quer filmar mais a parte de cima? Não, pode fazer! Pode deixar assim? Pode deixar de ver se quiser! Vira ele então, uai! Passa como você quiser! É! É! Aí tem que virar, né? Aí tem que pegar outro prato, né? Será que você consegue virar assim? Consegue! Ela é esperta! Não sei não! Ele vai quebrar! Alexandrino, não faça isso! É porque tá quente, né Alexandrinho? É porque ele... Você acredita que ele tá molinho assim no meio? Ele tá com... Ai, cremoso, meu Deus! Já me deu fome! Você já fome é toda hora! Alexandrino, na minha casa isso aí faz um luxo e não come nada! Sério? É! Aqui que tá solto assim! Não, não! Essa daqui eu vou passar fora! Olha aí! Vamos ver! Agora sim! Sanduíche de bolo! E agora é mais bonito! Nossa! Viu? Nossa, Alexandrina! Parabéns! Olha aqui, ó! Fazia tempo que você ia fazer uma receita tão linda! Não! Essa daqui tá linda! Tá linda demais! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! É o bolo! Esse bolo acho que vai ser daqueles meio cremoso, viu? É! É! Eu vi a mulher cortando lá! É! Ele ficou cremoso! Você viu que ela vendia numa feira? Ela contou a história que ela vendia... Eu não assisti o vídeo, Alexandrina! Ela vendia isso aí numa feira! Eu vi a cara da mulher, vi a receita do bolo e falei... É bom pra Alexandrina! Nossa! Nem pensei! Muito bom! Muito bom! Porque ela tem uma barraca que vendia as coisas na feira! Ela é simpática, né? Aham! Muito! A Alexandrina está aprendendo a queimar as coisas! Fica muito mais gostoso! Não fica? Fica! E linguiça assim fica bem gostoso! Já costou de pau! Ah! Meu Deus! Perdeu! Mas a cena ficou boa! Ó! Vamos lá! Ó! É! Ele é cineasta! Vamos lá! Eu vou tirar aqui! Vamos lá que está todo mundo aqui na cozinha! Aproveita essa... A colher de pedido para cortar o bolo! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Não baixa o nível! Eu concordo com o Valdemiro, uai! Até agora estava tudo certinho! É só lavar direitinho, uai! Vê que a colher de pedido do lado de cá falou... Vai cortar o bolo! Não quero ir para dormir mesmo? É! Ó! 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 Joga lá fora para não perder lenha, né? Não! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Não! Eu não jogo lá fora! Lá no meio do barro! Não! Eu não jogo! Tchau! Tchau! Para não molhar aqui, eu ponho aqui em cima! Vamos! Eu não vou pôr aonde? Aqui mesmo? Aí está bonito! Aqui para cortar? Aí é o lugar mais bonito da casa! Ele diz que quer! Corta para mim! Corta para mim! Dá para o Valdemiro! Ele é o homem da casa aí! Mas está quente! Está quente! Quem deveria cortar isso aí era eu! É que eu sou visitante! Vim lá de Minas Gerais aqui! A tua visita aqui? Corta? Não sabia não! Eu vou te falar! Isso! É um menino adiantado demais! Vai lá então! Vai lá! Ai meu Deus do céu! Agora você falou para lá cortar! Eu vou pegar o prato! Não! Eu não vou cortar não! Porque eu vou estragar o banco dos outros! Não! Deixa eu pegar o prato! Será que o cortamento... Se você cortar, você não vai filmar! Pera! Não vai! Não vai! Será? Fala senão! Eu estou muito cheio! Eu estou muito cheio! Ele tem a moral! Eu vou comer uai! Eu estou muito cheio! Mas quem manda ser segunoso? Mas a comida estava boa uai! Não! Mas nem tudo que está bom pode comer até sair pelos olhos! Muito bem Alexandrina! Você aprendeu isso com o Valdemiro né? Não! Eu estou indo no restaurante uma vez! Cala! Olha! Bem assim está na foto! Mas para que esse pedaço grande? Para nós uai! Acabou a luz e foi! 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 Olha só gente! Olha! Olha! Aí fica assim ó! Vamos lá! Eu vou filmar isso aqui então! Vamos lá! Deixa eu filmar isso aqui! Olha só! Olha aqui ó! Olha que lindo! Que lindo! Gente do céu! Muito bem! Olha! Eu porque eu... Olha o tamanho do bolo que você está bicho! Então eu vou tirar metade! É com mineiro! É muito! Não! Mas você está doido? Eu não quero isso aí não! Não! Mas você é louco! Eu não entendi que você está pegando o bolo! Ela acabou de falar para mim agora que a gente não é porque as coisas é boas, a gente não pode comer tudo pelos olhos! Tá bom! Olha! Olha! Ele é cremosinho! Não! Mas cara! Olha! Isso aqui deve estar muito gostoso por causa do queijo! Sim! Ficou igualzinho! Ela cortou lá para vender! Gente! Quem que vai comer? Quem que vai comer? Nós vamos ficar só filmando aqui! Ele vai comer? Valdemiro! Por favor! Coma! Você come! Olha! Isso está mandando! Mas além de pedir não! Valdemiro come esses aí todos! Mas além de pedir não é Valdemiro? Então eu vou tirar a metade daqui! É! Um desses é muito grande! Coma você! Não! Eu filmo você comendo! Eu que vou ter! Mas me dá! Eu quero metade desse! Esse daqui não está bom? Não! Porque esse daqui está grande! Não vai! Você vai filmar e eu? Filmo! Então vai! Olha só! A Alexandrina filmando eu! Tá filmando ou a Alexandrina? Estou filmando sim! Estou filmando! Vou comer o bolo! Não! Deixa mais para baixo porque senão vai cortar a cabeça! Pronto! Acabou aqui! Olha os pedacinhos! Agora está certo! Está quente! Fico! Está quente! Gente! Vai devagar que o Santa de Barro! O sabor delicioso! A textura! A maciez! A umidade! Nossa! É muito bom! É muito bom esse bolo cara! Isso aqui é entre um... Isso Valdemiro! Vem aqui velho! Nota! 100! 100! 100 comentário! Maravilhoso! É isso aí Alexandrinho! Nossa! Obrigado Chico pela receita que você trouxe! Alexandrinho não! Mas sem você eu não sou nada! Porque você sempre fez! Obrigada Chico! Se eu fosse fazer não ia ficar desse jeito! Mas esse bolo foi feito com muito carinho! E um doidinho junto! Aí não! A energia do doido! A energia dele! Não é isso não! Está doido! Quadruplicou a carga de risada da Alexandrinho! Pois é! Esse bolo está com vários sabores! Explica! Vários sabores! Vários sabores! Explica só! Por que? Cara! Ele é meio azedinho! Meio docinho! Meio não sei o que lá! Sei que está uma delícia! Fala tudo! Nossa! Falou tudo! E tem eva doce dentro! Assiste esse vídeo até o final! No canal do Chico Abelha! E dá um like! E no canal Fogão de Minas! E no Fogão de Minas! No Fogão de Minas! Vai ter outro olhar! Fogão de Minas! Não sei o que ele vai fazer na edição! Vai ficar diferente! Ah! Olha lá o Fogão de Minas! É o canal Fogão de Minas! É o canal Fogão de Minas! É o canal Fogão de Minas! Mineirinho e gente boa! Está falando isso na frente da câmera! Gente! Faça uma sua casa! Ficou muito, mas muito, mas muito bom! Até eu que não ia comer! Estou comendo tudo! Hum! Muito bom! Hum! Jeanine! Melhor te colocar a câmera no pedestal! Por quê? Para comer? Não! Porque está quente! Esse negócio é pesado! É muito bom! É muito! Vai lá, Jeanine! Agora é só ver! Eu vou comer o meu! Experimenta para você ver que delícia! Você não vai comer? Olha que delícia! Olha que delícia! Olha que bom gente! Não está bom! Tem igual eu comendo um! Eu também faço isso! Gente! Que delícia esse bolo! É bom não é? Uhum! Ale! Você sabe que esse bolo... Faço em casa vocês vão adorar! E coma! Esse bolo, desde o começo que a gente começou a filmar, eu queria que você fizesse ele! Nossa! Era esse aí! Esse bolo pode colocar milho ralado, milho verde! Pode! Olha! Ale, agradeço o São Benedito! Porque ele está abençoando nós aí! São Benedito, ele abençoa nós todos os dias! Ele está dando sorte para nós! Graças a Deus! Você está dando café para ele, né? Estou dando café para ele! Que antes você não dava, né? Não, não! É... Depois que eu ganhei esse São Benedito... Muito bom! Fazendo bocado! Ela já fez o café! Olha! Ale, fala se não é um dos melhores bolos que você já comeu! Melhor! É, não é? Muito gostoso! Um dos melhores, né? Acho que eu vou montar uma barraquinha na frente! Valdomiro! Está arrumando serviço para você! Eu vou comer um pedacinho! A Alexandrina já fez vários bolos, inclusive no canal do Chico Abelha! Mas esse bolo aqui, olha... Não está o campeão? Deus me livre! Está campeão, não está? Nossa! Muito 10! 10! Mas também o tanto de queijo que eu coloquei aqui dentro... Então! Porque a gente falou para botar mais, lembra? Simon! Não! E o jeito que ele ficou torradinho, olha! Todo torradinho! Isso! Crocante por fora e macio por dentro! Pois é, amigo! Bom, eu já entendi! Você não falou nada! Eu quero dar os parabéns para a Alexandrina! Parabéns para o Chico! Parabéns para toda a família! E para a dona Vera que deu a receita! Nossa! Deus do céu! Meu Deus! Não perde uma! Mas está uma delícia! Sua mãe é mão de anjo! Sua mãe é mão de anjo! Obrigada! Alê! Obrigado! De nada! Maravilhoso! Obrigada, Chico! Eu sabia que esse bolo ia ser um sucesso! Só não contava com a presença do nosso amigo aqui! Que a gente fica enchendo sapo dele! Mas ele só brilhantou o nosso vídeo! Só! Que Deus abençoe a ele e a viagem dele! E a família dele que está lá esperando por ele! A esposa! A filha! Seu pai e seu esposo! É maravilhoso! É doidinho! Mas a gente se entendeu muito bem! Olha, Adressandina! Eu prefiro os doidos! Sério? Não! É! Porque ele é espontâneo! Exatamente! Ele é muito espontâneo! Já chegou chegando! Dizendo quem era! Quem era! Mas isso é o que vale! Isso aí! Não adianta chegar fingindo não! Tem que chegar já chegando! Muito educado! Muito educado! Muito doidinho também! Você gostou do jeito que eu cheguei? Gostou! Chegou batendo no peito falando que é menino! É mesmo! Com orgulho! Com orgulho! Gente, vamos comer? Vamos! Bom apetite! Até o próximo vídeo! Alexandrina, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês! Obrigado pelo bolo! Obrigado também por este fogão aceso! Pelo Chico! Vindo do Valdemiro que está ali! Gente boa! Prazer em conhecer vocês! Sejam bem-vindos ao canal Fogão de Minas! Isso! Inscreva-se no canal Valdemiro! Curtam! Compartilhem! Dê um like! Ficam vocês dois do lado, Alexandrino e Valdemiro! Não precisa fazer nada! Preciso bater foto de vocês! Perto! 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 Os dois comendo! Os dois comendo! Valdemiro! Deixa eu só um pouquinho assim! Daí ele vai perto do bolo! Não precisa representar! Fica normal! Valdemiro! Arroba o domingo! Muito bom! Valdemiro! Valdemiro! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto